Ah, rapaziada, voltamos aqui, ó Aquele senhor ali, ó Exigiu que eu gravasse, exigiu Não é 54? É, porque o Marcelinho já foi e eu aposentei Não, não Tá 192 pra mim Já falei pra você Emboleira? Ô, policial, vai por baixo, vai por baixo Olha lá, rapaziada Se você não for por baixo, é que você não tem chance mesmo Nossa As pedras aí, as pedras aí, ó Tô provocando, hein, velho Hoje, hoje Hoje eu fico a provocar Vocês viram que o casal veio junto com a camiseta? Sim, foi que ele tá aqui hoje É porque eu tô aqui É, sai daí Olha o que aconteceu aqui, calma aí Nossa Cadê? Um galinho O alvará que é pro dia inteiro hoje? É, pô Depois do hotel almoçou É o dia inteiro, peguei folga É mesmo? Tá liberado hoje? É É louco, hein? Deve ter feito uma presa da pega, hein, mano? Nem me falha Eu não minto não, eu tenho que lavar uns banheiros Lavar as ternas, lavar umas louças, entender umas roupas Eu tenho que fazer assim, não Ó, ontem eu fiquei com meu moleque o dia inteiro Só eu e ele Caralho Me ajuda aqui, rapaziada Eu tô gravando agora Onde ele olha, leco, dentro de casa, tem que ir pra bola Skate Dentro de casa É Se não gostar é porque não gostou mesmo, Lazaren Você é louco Olha lá, vovô, lá Colocou até o cigarro na boca, olha lá Vai, vovô Vamos ver se você consegue agora Espera aí Vou tirar a réla e bosta Vixe, mano Minha linha tá tudo enroscada, quer que faça o que? Vou namorar, que ele deu fibra pra aquele moleque, né? Vamos lá Mano, por quê? Por quê? A gente tava pra braço de nós Eu falei, a gente tava dando conta Falei, mano É, entra na mão Entra na mão Aí o moleque tava assim, ó Ficou parado lá em cima Não, mas ele ficou no alto, ficou parado Ele não fazia nada, né? Só ficou parado Não, ele só espera esses mandalhinhos Parado Aí eu falei, mano O moleque tá ali, eu falei Ele não vai entrar Aí começamos a tirar a réla lá embaixo Acho que eu sei quem que é O filho do Marçal, né? Sei lá quem é aquela desgraça Não, não, é alto Lá do Fábio Ah, tá Aí o moleque desce assim, mano Aí passa aqui assim, ó Na capiça Não, mas ele foi pilantra Que ele ficou a meia hora Ficou parado Tá, tô preparado Falei, mano O moleque, velho Cadê os pipas? Que eu não tô enxergando agora mais Mano, eu fiquei parado Você chega aí no combate lá no... Puxa, vovô, puxa Achei, vovô Ixi, vovô Como é que vai ser, vovô? Tá na linha, tá na linha, tá na linha Puxa, vovô, puxa Então, então, agora é isso O Lucas vai passar na boca O que ele falou? Não foi eu Você viu que foi pra tapete, caralho Afundou ainda Trincou até a linha do vando Você vai entrar no outro ali embaixo Cadê o seu, Foquinha? Ele tá lá em cima, lá Ele tá puxando Ó, eu vou por baixo mesmo, hein Ele tá puxando o ninho, velho Mano, tá muito longe, velho Olha aí, olha ele virando, olha ele virando De pico, ó Cadê o dele? Ó, o seu tá lá embaixo Tá filmando o seu Vai pegar no outro, Foquinha Vai pegar no outro Aí é louco, ó Vai ser a sua linha, Foca Vira Cortou Cortou já, Foca, cortou Você é louco Vai, Foca Cadê o seu, Lucas? Tá ali, ó Tá virando assim Ó Tá virando, ó Isso aí, acertinho Pra você não naio de novo Parei, achei que eu tinha pegado É mesmo? É mesmo Grava, vovô, grava, vovô Aê, vovô, finalmente, vovô Boa, Foca Da hora Aí, rapaziada Os cara fala que vai levar e leva Você vê, os cara é fogo mesmo Os cara é enjoado Os cara é enjoado Olha Aí, rapaziada, ó Levou Lotado Ali você foi covarde, hein Você é louco Covarde demais, velho Ali o cara Até eu fico do lado do cara, velho É, rapaziada Diazão de relo aí O relo Esse aqui Esse aqui Eita 3x0 pra mim já Ai, cara Isso aí tá bonito, hein Será que eu vou ganhar um? Vermelho Preto, vermelho O que que faz? Eu quero vermelho, eu gosto de vermelho Você passar o Caderno aí rapidinho, rapidinho Aqui mesmo, aqui mesmo Caderno só limpinho No baixo, no baixo Caderno, não era só Lopes de 70 Ele abortou a missão Ele abortou a missão Eu falei isso aí Bim pra baixo, bim pra baixo Vou perder todos os 60 que eu ganhei Ele fugiu do relo? Cadê? Fundou Nossa Fundou lá embaixo, lá Nossa Passa como um foguete ali, já era Nossa Olha o Caderninho dele lá Ô Caderninho Eu acho que isso aí só faz barulho, viu Você viu o barulhinho? É louco Ai, ai, ai É, rapaziada Vamos junto aí Em breve vai ter mais vídeo É nóis Então deixa o like Se inscreve Vamos junto